Olá pessoal, acompanha o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube Hoje eu estou aqui para resolver mais uma questão de exame de suficiência com vocês Vamos estar resolvendo aí uma questão de bacharel para poder ficar bom para a prova que está chegando Antes de tudo peço para vocês que se inscrevam aqui no canal É só estar clicando aqui neste link onde estou passando o mouse É bem fácil, é gratuito Com apenas um clique você tem acesso a muito material bom e grátis Para estar estudando em exame de suficiência, concurso público E estar estudando bem na carreira de contador Então, comprometido, hoje vamos estar resolvendo a questão número 29 O assunto é Noções de Direito, que é na segunda prova de 2013, de bacharel Então, vamos estar resolvendo ela aí juntos A sociedade aprovou a aquisição da Companhia A em sua Assembleia realizada na fórmula da Lei nº 6.404.76 A Lei das Sociedades Anônimas, para quem não conhece E as atas foram disponibilizadas aos acionistas nos termos das normas da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM Na referida Assembleia foi aprovada a deliberação sobre a aquisição integral das ações da Companhia A Que seria na sequência absorvida integralmente pela sociedade compradora Cumprindo-se todos os procedimentos estabelecidos na Lei Societária A operação que se seguiu após a aquisição integral Aquisição integral, muito importante estar prestando atenção nesse detalhe Das ações, é nominada pela Lei nº 6.404.76 Aí tem quatro opções, A diz que é cisão, A diz que é fusão, A diz que é incorporação e A diz que é transformação Para a gente estar resolvendo essa questão aqui, a gente tem que estar sabendo qual que é a definição Desses quatro termos aí que acontecem, né? O que é cisão, o que é fusão, enfim Então vamos estar analisando um pouco o que a Lei nº 6.404.76, a Lei das Sociedades Anônimas Diz a respeito dessas definições para estar encaixando aqui nesse tipo de questão Lembrando que essas definições básicas assim, o Conselho Federal de Contabilidade está sempre cobrando as provas Então tem que estar sabendo mesmo, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, a gente está resolvendo essa questão De acordo com a Lei nº 6.404.76, cisão é a operação pelo qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades Marquei de vermelho aqui, que eu achei muito importante você estar marcando isso aqui, né? De vermelho Constituídas para esse fim ou já existentes Extinguindo-se a companhia cindida Se houver a aversão de todo o seu patrimônio ou dividindo seu capital, se parcial a aversão Então cisão nada mais é do que quando a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades A fusão diz É a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova Que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações Então fusão é o que? Quando duas ou mais sociedades formam uma nova sociedade, ela se junta e forma outra Eu até costumo brincar assim, tem aquele macete Para quem assiste, por exemplo, Dragon Ball Juntava aquele o Goku e o Vegeta, né? Fazia uma fusão Os dois se juntavam e formavam um novo A mesma coisa acontece com a empresa Junta duas empresas e forma uma nova Então aí está o macete que você está lembrando aí Pode ser útil A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra O que lhe sucede em todos os direitos e obrigações Já a transformação é a operação pela qual a sociedade passa independentemente de dissolução e liquidação De um tipo para outro Dessa forma, a situação descrita no enunciado, onde a companhia A seria absorvida integralmente pela sociedade compradora É claramente uma situação de incorporação Então aqui eu peço que vocês pausam esse vídeo Está anotando em seu caderno as definições aí Que é muito importante saber esses quatro itens E para resolver aquela questão, ficou bem claro que é uma incorporação Não é uma cisão, não é uma fusão, não é uma transformação É uma incorporação, né? É a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra Por que é uma incorporação? Vamos observar aqui, ó Ele fala, ele fala aqui, ó Que a aquisição foi integral das ações Integral A operação que seguiu após a aquisição integral das ações É nominada pela lei como é incorporação, né? Porque foi integral Então ela se incorporou no caso aí Exatamente como está descrito na letra C ali Não foi uma cisão, porque não foi parcelado Não foi uma fusão Não formaram uma nova E também não foi uma transformação No caso aí foi uma incorporação Gabarito letra C É muito importante estar lendo aqui as definições Recomendo aí vocês estarem lendo Se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para a ContabilidadeTV Algoatme.com Vou ter o maior prazer em respondê-las Mas é isso aí, o conceito é esse Também peço que vocês cliquem aqui nesse link Para estar se inscrevendo no canal É muito fácil e gratuito com apenas um clique Você tem acesso aí a várias questões comentadas Material interessante para estar estudando pesando insuficiência E estar se dando bem na queda de contador Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Um abraço, valeu!